A todo momento, grupos de estudantes iam ao encontro do micro-ônibus, estacionado na Praça dos Sonhos, do São Félix. E o motivo não se tratava de um micro-ônibus qualquer. Uma experiência incrível em praça pública. É sobre este assunto que vamos falar agora. Vem comigo! Apresentamos o verdadeiro Museu de Engenhocas. Uma mistura de ateliê, oficina, galeria de artes e muito mais. Esse é bem melhor de... O micro-ônibus estacionou em Marabá nos dias 10 e 11. E aqui, apresentou aos visitantes conteúdos educativos, experiências eletrônicas, incentivo ao uso de fontes de energia sustentável e demonstrações de funcionamento de materiais eletrônicos e manejo de ferramentas. História, né? Esses adultos normalmente vêm com história. Ah, porque eu também faço gambiarra, porque meu pai fazia, meu tio, meu avô. Então, assim, está sendo muito interessante ver como essa tecnologia, essa proposta de tecnologia manual, artesanal, vamos colocar assim, porque tudo aqui é feito manualmente mesmo, como que isso está resgatando, inspirando as pessoas que visitam. As crianças têm um fator interessante, por exemplo, a gente tem um trabalho aqui que é um orelhão, um telefone tipo de orelhão. A gente viu, assim, que muitas nunca tiveram contato com o telefone com fio, né? Quem teve a oportunidade de conhecer tudo isso de perto, de fato, se encantou com o que viu. Fiquei admirada com a maquinazinha que tinha um robôzinho lá. Aí fez um barulhinho muito esquisito, sabe? Aí eu achei bem legalzinho lá. Isso porque a metodologia adotada estimula a criatividade e o espírito inventivo dos participantes. Assunto que Fred, o idealizador do projeto, explica com mais clareza à nossa equipe de reportagem. Exatamente isso, né? A gente se inspira na gambiarra para falar sobre arte e tecnologia, né? Resgatando um pouco dessa cultura da tecnologia analógica, das tecnologias antigas, das manualidades, né? Desse ímpeto que as pessoas têm de inventar e que está sendo esquecido nos tempos atuais devido ao excesso de tecnologia com a qual a gente tem contato. Desse ímpeto que as pessoas têm de inventar e que estão atrasando. Tchau, tchau.